Fala galera, Marcos da Aria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, hoje a gente tá aqui na nova atualização, né Tropa? Eu até vou trazer um pouquinho pra postar o vídeo, galera. Eu queria muito postar pra vocês sobre essa nova atualização, né galera? Eu quero ver também, conferir junto com vocês, né Tropa, se era tudo aquilo que eu pensava mesmo, tá? Bom, tá cheio de platina aqui dormindo, né Tropa? Então agora é a hora de nós juntar a luxo, né galera? Pra quem tá entrando agora no servidor, bem, acelera, Tropa. Você vai encontrar muito platinas dormindo no chão, galera, por causa da atualização, né? Muitos estavam aqui trocando tiro ontem, fazendo graça. E aí acabaram dormindo, né galera? Deu a atualização, então você vai encontrar muita gente por aí, Tropa. A maioria tava sem dormir, né galera? Esperando a atualização. E aí deu o sono, né? Agora vai dormir bastante tempo. Ó, esse aqui tá com roupa de ferro até. Bom, primeiramente, galera, você já pode ver que mudou a interface do jogo, né Tropa? Tá tudo quadradinho agora, você pode ver a mochila ali, ó. A engrenagenzinha, onde tá rodando a engrenagenzinha, onde tá o destravado. Galera, uma coisa, tá? Uma coisa muito importante, galera, que vocês precisam saber. Que o Lash ouviu a gente, galera, e eles arrumaram isso, tá? Primeira coisa, galera, loot travado. Acabou, bem. Não existe mais essa de loot travado, galera. É isso mesmo. O Lash simplesmente, galera, ouviu a gente e tirou esse negócio de loot travado. Vocês podem ver aqui, galera, que eu tô com loot travado, tá? Eu tô falando isso pra vocês, galera, que eu fui descobrir isso depois, tá Tropa? Eu tô com loot ali travado, galera, tá com a... É com as lâmpadasinha normal, tá? Enfim, vou resumir pra você aí, galera. Você consegue travar o loot, porém, se você morrer, o loot que você tá travado cai no chão. O loot, se você morre, o loot não fica travado na mochila, ele cai no chão, tá bom? Então, galera, quando você for raidar agora, bem, esquece. Pode travar o loot, mas na hora que você morrer, todo loot que você tiver travado vai ficar no chão. Tudo. Aí, eu já não sei, galera, porque eu não consegui recuperar meu loot que eu perdi, mas eu não sei se daí, se você recupera... Deixa eu só arrumar esse roodizinho aqui rapidinho, galera. Olha lá, vamos lá primeiro naquele navio lá, né, galera? Vamos ver como é que tá. Eu vi na coisa aqui, galera, que você consegue fazer três salas de cartões lá, tá? Foi adicionado lá três salas de cartões lá. Verde, azul e também roxo, tá? É como se fosse no novo mapa lá, o aeroporto, né, Drogba? Tem quatro salas, né? Aqui tem três e é uma de cada cor, tá bom? Ela é militar, né, Drogba? É a mesma coisa, é militar. Então, agora ali, galera, vai ser uma... É... Tipo, crude oil, né, Drogba? Imagina. Você fazer uma base do lado da crude oil, galera. Você tem óleo à vontade, combustível à vontade. E também as três salas de cartões, galera. Verde, azul e roxa. Então, vai ser um lugar muito disputado, galera. Aquela ilhazinha ali mesmo, ó. Vai ser esse lugar aqui, galera. O gelo hoje. A partir de agora, o gelo vai ser o lugar mais disputado do leste, Drogba. É esse mesmo, pra fazer base, né, galera? Agora vai dar briga pra ver quem que vai entrar primeiro aqui e fazer a sua primeira base, né, Drogba? Bom, galera, pra quem não sabe, o modo 4x4, galera, vai ser como se fosse aquele outro modo competição, tá, galera? Não é a hora que você quiser que você inicia, tá? Você tem que pagar pra poder iniciar, tá, galera? Você tem que comprar, tipo, um cupomzinho lá pra você iniciar o 4x4, tá bom? O modo 4x4, galera, Play vs Play, ele vai ser, tipo assim... Vai ser dividido em vermelho e azul, tá, galera? Dois times, um time vermelho e o time azul, tá? Você pode jogar sozinho ou em equipe, tá, galera? Lembrando que é de 4 pessoas apenas, tá? Você não consegue jogar em mais que 4 pessoas, tá? Então é 4 pessoas de um lado e 4 pessoas do outro. A partida, galera, vai ter apenas 1 hora, galera. É isso mesmo. O servidor vai demorar apenas 1 hora, tá? E como que vai funcionar, galera, esse negócio do 4x4? É, galera, é o seguinte. O primeiro time que destruiu o gabinete do outro time adversário já ganha, tá bom? Então acaba o servidor, ganha ali. É, e time ender, galera, tem o ataque de zumbis, tá? Lembrando que tem um zumbi que ele é o zumbi-chefe. É isso mesmo. É o chefe do zumbi, bem. É o chefe dos platinas. E aí, galera, acontece o seguinte. Se você matar esse chefe, o zumbi vai atacar sua base, tá? Vai chegar o momento que o zumbi vai atacar sua base. E dentro, junto com esse zumbi, essa equipe de zumbi, vai ter um zumbi-chefe. Se você matar o zumbi-chefe, essa equipe de zumbi vai pra base inimiga. Ou seja, você vai poder controlar o ataque de zumbi, tropa. É isso mesmo. O zumbi for atacar essa base, você vai lá, mata o chefe do zumbi. E aí, o zumbi vai virar pra trás e vai lá na base inimiga. E aí, você aproveita pra poder ir raidar, tá bom? E também, galera, vai ter um computador de ataque, tropa. Como que é isso? É um computadorzinho, galera, que ele vai ficar no chão, tá? Você vai lá e ativa ele. A primeira pessoa que ativar ele, esse computador, ele vai mandar um ataque aéreo, galera. É isso mesmo. Vai passar um avião ou um helicóptero e vai meter bomba na base dos platinosos, tropa. Ou da base inimiga, tá? Então, esse vai ser o modo 4x4, galera. Vai ser muito insano, tropa. Assim que liberar, eu vou trazer um vídeo pra vocês aí. Muito insano, beleza, galera? Lembrando que o Alpha vai jogar solo versus squad, né, bem? Como sempre, né, Platin? Bom, galera, eu não conferi ainda certinho, tá? Mas se eu não me engano, o que é isso aqui? Comida de peixe? Acho que é comida de peixe, ração, né, galera? Esse aqui eu já vi, né? Suco de fruta. Esse aqui eu já tinha visto. Aqui, ó, ração para peixe. Isca de suco de... Ah, tá. Isso aqui é pra você colocar isca, galera. Pra colocar na vara de pescar. É... Bom, galera. Outra curiosidade também, tropa, do modo 4x4. Quando der 30 minutos, galera, você vai conseguir mandar a loot da rodada de guerra lá da fundação, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, galera, com certeza ia lançar um novo modo de jogo. É... E aí ia liberar novamente, né, galera? Esse negócio de você conseguir mandar o loot lá da fundação pro jogo, tá? Porque não fazia sentido, né, galera? Você ter a fundação e não poder mandar, né? Aqui, galera. Essas coisas aqui também, muita gente pensa que é equipar, tá? Mas não é pra você equipar. Isso aqui, galera, é pra você aprender, tá? É as fórmulas. Eu não peguei nenhuma outra fórmula no chão, mas eu acho que agora aparece o desenho. Ah, tá bugado também, galera. Bom, eu vou adiantando pra vocês também, tropa. Outra coisa, tá? É... Aqui nesse navio, tem aqueles lugares que muita gente... Provavelmente todo mundo já deve ter acontecido isso com vocês, né, galera? Ó, tem uma arpa aqui também, ó. Vamos ver como é que ele funciona? Beleza, atirei. Galera, lembrando, é... Passar uma dica pra vocês aqui. Antes que vocês, né, entram no jogo e acabam perdendo todo o loot de vocês, assim como eu perdi, tá, tropa? Tô adiantando pra vocês, porque o vídeo é narrado, né, galera? Então eu já sei o que aconteceu no vídeo. Aqui, galera, nesse navio tem vários e vários lugares, galera, que dá aquele negócio lá de você simplesmente tomar liberação do nada, tá, galera? E aí aparece lá a anomalia anotada, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, galera. Se você vir aqui com o loot, provavelmente você vai acabar perdendo tudo, tá? E o navio é bem fundo, tá, galera? E você não vai conseguir recuperar seu loot de volta. E loot travado também, tropa. Lembra? Loot travado, na hora que você morre, todo loot que você tá travado vai perder tudo, tá? Ele cai tudo no chão. Não tem como mais travar a loot, tá bom? Outra coisa também, galera. Se você ver os patinhas te atirando dentro da água com qualquer arma, não precisa se preocupar, tá? É bug, tá, tropa? Veio com bug, atualização, tá? Óbvio que veio com bug, né, tropa? Sempre tem. É last day bugs, né? Então, galera, se você pegar uma M4, uma SMG, qualquer arma que você tiver, e você entrar dentro da água, você consegue atirar dentro da água, tropa. É isso mesmo. Eu não sei se vocês vão arrumar isso daí em breve, né, galera? Provavelmente vai, né? Provavelmente daqui umas duas horas vai entrar em manutenção de novo e eles vão atirar esse bug aí, né, tropa? Porque qualquer arma, galera, você consegue atirar com qualquer arma dentro da água, tá? Você consegue recarregar a arma, só que ela muda o barulho, né, tropa? Então, eu não sei se é realmente um bug ou se eles adicionaram isso daí também, né? Ó, aqui tem a sala verde, ó. E as outras salas, galera, ela fica no fundo do navio, tá? É uma coisa muito insana, tropa. E lembra que eu te falei, Platinovski, não esqueça, bem, aqui tem vários lugares, galera, que você toma liberação automática sozinho, tá? Sem você morrer. E lembra, Platinovski, hoje, sete e meia da noite, tem live de novo, tá bom? Então, se inscreve no canal se você não for inscrito. E lembra, galera, a live é no outro canal, tá, tropa? A live não é nesse canal, tá? É no canal de lives. É PlayAlphaLives o nome do canal, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Ó, essa água também não dá pra você beber não, viu, Platinovski? Não sei se você tá com sede, mas você não pode tomar essa água, viu? Água sargada, Platinovski. Platinovski, você é tubarãozinho? Água, o tubarão, Platinovski. Aqui, galera, tem umas portas aqui que você entra, ó. Aqui, ó, a carne de peixe, ó. Sashimi. Carne de peixe, galera, eu acho que essa aí é a carne que você vai pegar, né? Aqui, tropa, aqui já começam os bugs, ó. Aqui você tem que tomar muito cuidado, galera, na hora que você entrar nessa porta. Se você entrar de qualquer jeito ali, você já morre. Essa janela aqui também, ó. Ó, e aqui tem os bichos, né, galera, os monstros diferentes do jogo. Olha só, o ataque de piranhas. E aí, tem um rabão, bicho. Meu, olha aí, galera, ó. Aqui você consegue atirar com essa arma. Só que eu fui descobrir depois, né, tropa, que dava pra você atirar com qualquer arma, né? Só que não vai se preocupar, galera, porque é o seguinte. Esses bichos aqui, eles não morrem fácil, não, viu? Mas não morrem fácil mesmo, galera. Você pode me meter, você pode vir aqui com, no mínimo, umas 800 munições, galera. No mínimo. E aqui já vou perder todo o meu luxo, né, bem? Você pode ver, galera, o luxo ali tá travado, né? Tá travado com 15 C4, galera. É isso mesmo, perdi 15 C4, ó. É complicado, né, tropa? Mas, infelizmente, fui descobrir isso depois, né? E olha lá, ó. Todo o luxo travado, tá vendo? Caiu tudo no chão, galera. Então, é isso, tá? Todo o luxo que você tiver travado vai ficar no chão. Você vai perder o seu luxo, tá bom? Então, não vai com o luxo travado, não, porque você vai perder, Platinovski. Então, já fica sabendo, tá? Infelizmente, o Alpha foi o primeiro a descobrir isso, né? E acabei me lascando, né, galera? Mas, foi uma boa causa, galera. É isso mesmo. Foi uma boa causa. Eu agradeço muito ao Leste, galera, por ter feito isso. Outra coisa também, galera. Isso aqui, ó. Você trocar isso aqui. Ó, isso aqui, tropa. Você consegue 300 de combustível ou de 1.000 a 4.000 de explosivo. É, quer dizer, de sufuro, né? De que 300 a 500 peças, galera. Imagina você trocar isso aqui, ó. Só que você dá pra trocar uma vez só, né? Mas, mesmo assim, galera, você consegue pegar de 300 a 400 Steel. Imagina se você pegar de 300 a 400 Steel. Tem 10 pessoas no clã. Cada uma do... Pessoa do clã vai lá e troca uma vez que dali, ó. Algum vai... Alguém vai conseguir o Steel, galera. Então, vai ajudar muita gente isso daí, tropa. Vai ajudar muito mesmo. O Leste, finalmente, galera, tá começando a olhar pros players, né? Pô, galera, aqui como vocês podem ver, eu voltei depois, tá? Pra poder tentar recuperar o meu loot. E essa é a hora que eu vou descobrir, né, galera? Que dá pra você atirar com a arma, com qualquer arma dentro do jogo, tá? Aí, eu não sei se é um bug. Eu acho que é um bug, sim, tropa. Mas eu fico meio suspeito, tropa. Porque se fosse realmente um bug mesmo, não estaria o barulho da arma mudado, né? Ah, tem uns negócios aí também na pedra. Não sei se dá pra pegar aqui dali. É como se fosse tipo uns cristal, galera. Fica grudado nas pedras. Aqui, tropa, ó. Os bichos estão vindo atrás, ó. Deixa eu atirar neles aqui pra vocês verem. Ó, pra vocês verem, galera. Tô atirando neles com M4, ó. Não morreu ainda. Olha o tanto de tiro que eu já dei neles, ó. Ó, não morreu ainda. Aí, ó. Agora é esse, morreu. Aqui lá morreu também, ó. E você vê o tanto de tiro que eu dei neles, né, tropa? Ó, o que... O loot que eles dropam é esse daí, ó. Ah, é tipo uns cristal, galera. Que fica nas pedras. Ah, e a visão também embaça, viu, tropa? Outra dica também, galera. Se você morrer lá no fundo do mar, ele fica bugado, tropa. Você vai ter que voltar pro lobby e entrar no jogo de novo. Quando você nascer na sua base, aí, ó. Dá pra você recarregar a arma dentro da água, tá vendo? Ó, atirei. Vou entrar dentro da água e vou recarregar, ó. Tô nadando aqui, tropa. Tô nadando, ó. Tá vendo? Só que quando você faz daí, galera, ele fica bugado como se você tivesse com o arpão na mão. Então, por isso que eu falo pra vocês que eu acho que é um bug isso daí. Aí você vê, galera, o tanto que é difícil. Ó, já foi 30 tiros, ó. E não morreu ainda. Isso é uma M4, hein. Tá vendo, tropa? Ele fica o personagem como se você tivesse com o arpão na mão. Só que você não tá com o arpão na mão. Você tá com o M4. Ó lá, ó. Tá vendo, ó? Consegue atirar normalzinho, ó. Por isso que eu falo pra vocês, galera. Então é um bug e provavelmente vai ser arrumado em breve, tá? Então já fiquem sabendo aí, bem. Infelizmente, galera, eu perdi todo o meu luxo, né? Perdi 15 C4. Não consegui recuperar mais. Ficou bem no fundo. E aqui, galera. Eu morri lá de novo e olha só o jeito que fica, tá vendo, ó? Fica a visão embaçada, galera. Como se você estivesse lá dentro da água. Tá vendo? Isso que eu tô falando pra vocês, tá? Então você já aproveita, bem. Na hora que você entrar no jogo, assiste o vídeo primeiro pra depois você entrar, tá? Pra você não perder seu luxo. Assim como o Alpha perdeu, tá? Porque geralmente a pessoa joga em clã. Uma pessoa tem um luxo travado aí com 30, 40 C4, né? Sei lá quantas bombas travadas. Tu luxo tudo travado aí. Aí depois vai lá pro... Vai entrar no jogo e acaba perdendo todo o luxo, tá, tropa? Então assiste o vídeo aí até o final. Tamo junto, nós. E aqui, galera, no modo 4x4, né? Pra você entrar na fundação, mudou um pouquinho também. Aqui, ó. Lá em cima do temporada de comemoração do ladinho. Pra você entrar. E aqui aquela rodada que já existia, né, galera? Que você comprava o cupomzinho comercial pra você entrar, né? Aqui, ó. A rodada de guerra é a mesma coisa, tá, tropa? E lembrando que tem a temporada dela também, tá? Temporada 1 e vai indo aí, tá bom? Essa é a primeira temporada, né, tropa? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platinho.